Ashleigh Mizuki Robbins, 1991, 5 de Fevereiro, se bloqueando, distribui uma mensagem, querida Ashleigh, quero falar a você sobre o seu 14º aniversário, mas estarei esperando por você na Blood Edward, Iceland, ou do Another System Star, ok? Fala madrugada! Agora achei a câmera. Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo, rapaziada. Dessa vez vamos com Another Code, galera. Esse jogo aqui que promete bastante já para o Nintendo Switch, muito bacana mesmo. Nós vamos conferir a demo do game, tá? Eu estou aqui com o Switch, eu estou com o Joy-Con no formato de controlinha. Eu já peço aquele apoio para vocês, né, galera? Estourar o botão do like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e ativar também o sininho balançante para que o YouTube te informe toda vez que sair um vídeo novo, beleza? Então, from beginning, no meu caminho, Blood Edward, Iceland, 1948, caraca... Thomas, por quê? Thomas, por quê? Alguém matou alguém, rapaziada. Seattle, suburbios, suburbios de Seattle, 1994. Rápido, Ashley, escuta. O que você esperava conseguir? Mãe? Caraca... Tuas memórias... Meu... O negócio é zica, cara. Matou ela ali, a mãe dela no caso, o aniversário dela, aparentemente. E aqui é o Blood Edward, Iceland, 2005. Ela perdeu a mãe. Eu posso ir para a mansão. Ok. Ela está fugindo desta luz, aparentemente. Cuidado! O que? As pedras. Eu espero que o som fique bacana para vocês, porque eu moro em um lado de uma avenida, rapaziada. Apesar desse apartamento, tem muito barulho aqui, tá? Então... Me perdoem, se apareceu o som de alguma moto, perdida. Agora não podemos voltar. O que eu faço agora? Agora é seguir em frente, né? O som do game vai estar saindo um pouquinho no meu microfone. Eu percebi isso. Então eu vou ter que baixar um pouquinho o volume, se eu for usar do jeito que está, né? Bom, vamos lá. Assistente de navegação. Dá para deixar o assistente de navegação ativado. Porque é interessante a gente conhecer o game já com as suas ajudas. Essa aqui é uma demo, pode ser que mude algo, tá? Então, estamos aqui no Another Code. Cara, que sensacional, cara. Para uma demo, esse jogo está bonitão, velho. Olha os detalhes nela. Vocês estão vendo ali o rostinho dela corado, né? O cabelo, ó. Tem alguns detalhezinhos ali, ó. Ficam balançando. Você vê que alguma parte do cabelo dela balança. A outra parte fica paradinha. Mas, cara, bem bacana. Há sombras também bem pintadas, bem desenhadas. Detalhezinhos, cara, que fazem total diferença. Bom, vamos lá então, rapaziada. Estamos aqui no game. Eu só queria aproveitar e dar uma olhadinha. Certo. Aqui era o caminho que ela estava. Ok. Ela estava fugindo, sentindo a mansão. Então, beleza, rapaziada. Vamos lá. Chegando mais perto da árvore. Para poder ver se tem alguma coisa por aqui, né? O jogo tem um som bem bacana. Não conferir o game em si, mas pela introdução antes do menu ali. Use o analógico do R, né? Analógico direito. Para mudar a direção da câmera. É isso que a gente está fazendo, meu querido. Por aqui dá para vir? Dá para vir também. Ó. Tá ouvindo água. Então, temos água por aqui, rapaziada. Esse rio, né? Está vindo de algum lugar. Ok. Talvez dali. Então, já encontramos um segundo caminho, né? Não sei se é o segundo mesmo. Ou se era o caminho que a gente tinha que fazer. Tá gravando certinho aqui. Tá gravando na tela também. Beleza. Bacana. Opa. Eu esqueci da... Da questão da bússola ali. Quando eu passei entre as pedras. Mas tudo bem. Aquilo é um... Não, é um portal, né? Construção de um portal. Ah, tá. Agora sim, ó. Existem lugares que a gente pode correr, tá, rapaziada? Os lugares não. Ó. Ó. Hã? Esse é o caminho da mansão. Esse é o caminho da mansão. Tá... Meio ali. Opa! Ponte quebrada. Eu quase caio na água. Preciso cruzar essa ponte pra continuar o caminho. Mas... Como é que eu cruzo? Certo. Eu vou ter que procurar por alguns itens. Ok. Acho que a opção... De deixar a bússola ligada... Torna o jogo mais roubado, né? Mas tudo bem. Vamos... Pegar então... Esta... Tábua grande. Ok. Então... Talvez eu possa usá-la. Você pegou a tábua. Vou desativar o compasso... Para que a gente possa descobrir então mais o game. Beleza? Bom, aqui... Então no Y... Nós temos o nosso... Nossa tábua aí. O nosso longboard. Ou será que tem que ser bem aqui? Então vamos lá. Usar. Ok. Então... Como é que eu faço isso? Olha lá, rapaziada. Dá pra fazer assim. E aí a gente tem que pular de algum jeito. Né? Porque eu acho que vai cair. Mas... Eu consigo rodar? Consigo. Dá pra rodar a tábua? Pra cá sim, garoto. Ó. Boa. Aqui eu acho que já tá bom. Bora. Não! A tábua. Ah... Ah não... Então pera. Se a gente pôr a tábua... Assim. Não. Menurado. Ah, que bom. Eu achei que a gente ia perder a tábua, rapaziada. Por isso que eu dei esse gritão aí. Então eu tenho que colocar a tábua meio... Meio assim? Não. Assim ela tá caindo, cara. Isso que é um puzzle fácil, cara. Eu tô meio lascando no puzzle fácil. Beleza. A tábua tá colocada. Ok. Agora eu consigo cruzar. Mas... Eu não confio nessa tábua não, viu? Então eu tenho que ir um pouquinho mais pra esquerda, rapaziada. Bom. Ufa. Eu consigo pegar a tábua de volta? Não. Não consigo. Podia, né? Podia pegar a tábua de volta, cara. A gente nunca sabe quando vai precisar. Ó. Vocês podem ver que a câmera tá movendo bem devagarinho, tá, rapaziada? Eu vou até mexer nessa opção. Ó. Agora sim. Beleza. Bom, o que que é aquilo? Edward. O capitão mencionou esse nome. Ó. O capitão mencionou esse nome. Opa. Tem alguém olhando pra ela. É aquela luzinha, né? Aquela bolota de luz. A Icon UDI. Capítulo 1. Algumas horas antes. Ó. Fora da costa de Seattle. 24 de fevereiro, 2005. Tá lembrando o passado. 4 de fevereiro, 2005. 24 de fevereiro, 2005. A Àsli... 5. 4. 20 de fevereiro, 2005. 20 de fevereiro, 2005. Do you know que apareceu? Opa... 2002. 2. Luz de fevereiro, 2005. Ei! Olhe vivo. Estamos quase lá. Chegamos na ilha rapaziada. Então essa é a ilha do Edward. Certo. Esse é o nosso destino. Eu costumava ter mais do que dois visitantes de uma vez. Não tem muita chamada por um homem de ferro aí agora. De qualquer forma. O seu negócio é seu próprio, claro. Mas estou curioso para saber o que temos ali. O dia antes da minha 14ª, Começou bem ruim. No bote as waters estavam calmas, mas dentro, eu me senti derrubada em um estômago. Estava tão animada. Mas também, ao mesmo tempo perdida e margulada. Quem poderia me culpar? Quer dizer, meu pai. Eu sempre pensava que ele era morto. Mas ele está vivo! Eu estou querendo falar às vezes por cima e aí eu fico meio receoso se para vocês é interessante eu tentar traduzir aqui e tal. Ou se vocês preferem não. Vamos escutar em inglês mesmo. E depois a gente só pega a introdução aí. Né? Sobre o que faremos. Então, olha aqui! Jogo lindo, cara! Detalhe, rapaziada. Quando eu falei para vocês dos detalhes. Eu quero a câmera no rosto dela. A câmera pertinho. Quando eu viro ele sai com a câmera em todo canto. Tão bonitinho, cara. Colorido está esse jogo, velho. Bem legal, meu. Vamos aqui. Nós estamos por fora. Tem uma moça ali. E a ilha lá. E essa é a Jessica. Jessica! Hey! Oh, bom. Você está acordada. Acordada. Vem sentir a brisa. É legal. Ela senti a brisa. É muito bom. Sim, ótimo. Sim, ótimo. O que está errado? Estou sentindo seca? Está errado. Pega! Não, estou bem. Ah, eu estou bem. Aham. Você está certeza? Certeza? Uhum. 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 Deixa eu pensar. Você teve o sonho de novo? Ah, aquele sonho novamente? Sim. Eu não sei por que eu continuo com isso. Sempre termina o mesmo. E não importa o quão difícil eu tento. Eu não consigo lembrar o rosto do meu pai. Mas não importa o quão difícil seja. É... Eu não consigo lembrar o rosto do meu pai. Não pegue pesado com o seu cérebro. É... Você ainda é jovem. Só assim. É... Espero. Jessica é uma pequena soa do meu pai. Ela é toda a família que eu cumpri. Um... Então, ela é a tia dela? Ela... Como eu cresci com ela. Eu falo em uma salariada de professores de turma de recinto. Não me rapera. Ela tem sido muito boa. Ela sempre considera o que é melhor para mim e me ajuda quando eu preciso. Agora, não sei. Mas agora, eu não sei Por que você nunca me disse que o papai estava vivo? Por que você mentiu pra mim todo esse tempo? Isso é... Isso é o que eu... Eu prometi pro teu pai Prometeu o que? Já faz 11 anos Já fazem 11 anos Richard me mostrou segurando você Um dia Cara, eu não consigo apanhar Ele entregou Esperem aí meninas, calma aí Ele entregou a ela, quando era criança Pra tia dela E o pai dela pegou e falou assim Se ela perguntar por mim Fala que eu morri Então Tem coisa por aí, rapaziada Vamos lá Mas por que ele diria isso? Ele não me diz Tipo, eu espero que ele não tenha nada a ver com a mocha Nem a mãe E ela falou Não, não é sobre isso Meu irmão é um homem bom Por favor, acredite que ele tinha suas razões Ele não é o tipo de homem Que abandonaria uma criança Se não tivesse uma razão Eu lembro dele olhando Me desculpa, Ashley Me desculpa, Ashley Eu deveria ter falado isso antes Recebeu um pacote Um pouco de dias atrás Ele não podia dizer quem ele era Não diria Mas tinha duas coisas dentro Uma letra do pai Que eu pensei que morreu quando eu era 3 E esse dispositivo estranho Que parece um sistema de jogo Agora eu estou aqui dentro do bar Minha tia Indo para Blood Edward Island Onde meu pai é supostamente esperando Supostamente Onde meu pai está Cara, muito bacana Essas transições Entre game E cartoon Desenho, quadrinhos Então O que ele gostava Bem Richard é um Brilhante neurocientista Ele era um Neurocientista Brilhante Ele era Um Neurocientista Tipo, ele estudia Cérebros O que é um neurocientista É aquele que estuda Cérebros Sim E eu acredito que ele Tinha esse dispositivo Que ele te enviou E é tipo Esse dispositivo Que ele enviou Para você Opa Ele mandou isso Ah, então Ele mandou isso E aí, rapaziada Se aí seria o Suite 2 Comenta aí Ok, isso é Um tipo de incrível O que exatamente Ele estudou O que exatamente Ele estudou Seu foco Era na memória Memória Hum, ele trabalha Em um centro de neurociência Leitando Ele trabalha Escutando E ensinando Neurociência Num centro De pesquisas Ele trabalhou Na verdade Não trabalha Mais Cientista talentoso Acima de todos Por onde ele passava E ele foi um bom cientista No Japão E distribuiu Com amor E assim Ele se casou Saiyoko Sua mãe Onde ele conheceu A mamãe Sim, ela é sua mãe Mãe Ah lá Então Dispositivo e mãe Rapaziada Dispositivo Vamos lá Então Meu pai me enviou Então Meu pai Me enviou Isso D-A-S 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 O que você Entende por isso Não sei Mas tem um ícone de câmera Você pode tirar fotos Usando o D-A-S Ok E vai ficar no D-A-S Album Então Vamos tirar mais pra cá Pra lembrar do navio Do barquinho Na verdade Navio Não, né Já é muita coisa Tirou a foto Salvou Não funciona Agora Como eu vou olhar Na foto Que eu tirei Não é malo Você pode tirar uma foto De mim Desculpa Mas não Você é o único Que pode usar Essa coisa Por que? Eu passei algum tempo Fiddling com isso Depois que ele chegou Parece que é O que é o seu D-A-S Usando biometrics Ah Usa Porque o dispositivo Usa As suas informações Biométricas Mãe Vamos lá Eu podia ter ido Pra os biométricos Mas eu quero Saber sobre a mãe Sayako Era uma mente Poderosa Uma mente maravilhosa E Sua Equalização Era Excelente Elas tinham Belos olhos Bem próximo Com ela Não Mas não é isso Que eu estou falando Eu quero saber A realidade Tipo o que? Saber a verdade Sobre ela Eu não vou ficar triste Mas eu só quero Conhecer Sobre minha mãe Sempre que eu lembro Que minha mãe morreu Né É Lembro do meu pai Toda vez que Toda vez que Me recordo Que meu pai Tá vivo Eu falo Se minha mãe Também estaria Certo Ela tá numa ilha com ele Você pode dizer Sobre Isso é algo Que nós teremos Que perguntar Para o Richard Mas ele terá Todas as respostas Que você está procurando Ótimo Obrigado E o Biometrics Rapaziada Vamos saber O que são esses dados Biometrics Biometrics? Biometrics Sistema Biometrics Olha lá Montou um suitão Com tela touch E leitura biométrica Rapaziada Que atribui A A uma única pessoa Que pode usar O dispositivo Eu posso usar Esses identifiers Como um tipo De chave Então você é a única Pessoa que pode Utilizar Porque você É a chave O seu pai Parece que Ter um sistema Como esse Seu pai Seu pai Construído Para ser um sistema Assim Quer dizer Que não funcionará Para ninguém Mas você Ótimo Com a camerazinha De iPhone Né Talvez não Funcione Com ninguém Além de você Então ele só Funciona Para mim Desculpa interromper Mas temos algo Ou estamos chegando É rapaziada Vocês estão entendendo Não estão Comenta aí Entendeu Minha tradução Bi-Corinthiano Tá bom Chegamos rapaziada Tem um Traço Meio de anime One Piece Também Né Então Comenta aí Se vocês estão Curtindo o game A gente já está Com meia hora De gravação Não sei se é Gravação real Do game Tá Mas Qualquer coisa Né Vocês comentam aí Qualquer dúvida Se vocês não estão Gostando da minha tradução Falem aí também Chegamos então Na Edward Na Edward E Dawes Estamos no Porto aqui né, onde temos o deckzinho aqui pra poder amarrar o barquinho, beleza, a tia Jessica tá ali, mas eu quero dar uma olhada, tem um passarinho, aqui nós temos um barril, temos uma corda, temos algumas tábuas aqui, ok, pra cá a gente não tem mais nada a pegar, então vamos falar com a tia Jessica, ok, procurar o Richard também, né, então é isso aí, vamos pegar o dispositivo e vamos tirar foto aqui ó, a tia, o tiozinho ali ó, amarrar no barco, então em algum momento eu vou ter que escolher algumas fotos, bom, opa, vamos subir o escadão, cara, bora, ele não tá aqui, ah, não tá aqui, é estranho, imagina que tá, vamos, algo, o Richard te falou que estaria por aqui, eu mudei meu pensamento, eu não vou, por que meu pai não tá aqui, ele é o único que falou pra vir pra sair daqui, por que ele não está aqui, o que, ele tá ocupado, né, que não pode me ver agora, sem essa, sem o primeiro, opa, tem visitante, ele vai ter que voltar e não dá pra ficar aqui, esperando por vocês, é, mas eu volto mais tarde, né, no anoitecer, ok, obrigado, só que ela, não, ela falou mesmo, por que que você não espera aqui, eu vou encontrar teu pai, ua, ah, ele achou que a Jessica era minha mãe, o que que ela é, sua irmã, minha tia, ela me criou, ela me criou, ela me criou, eu pensava que ele era morto até eu, mas foi, né, pera lá, então deixa esse trabalho bem claro sobre isso agora, então, por que que a gente não fica conversando aqui, tá, mas, conversar sobre o que, sobre a ilha, a ilha, você pode falar sobre você? Ok, então, pergunte que eu quero responder, vamos primeiro saber, vamos primeiro saber, vamos primeiro saber dele, né, depois a gente pergunta da ilha, então, quanto tempo você tem sido um capitão? Quem é o capitão? Eu disse bem antes de que você foi nascido. Há muito tempo, né? Há bastante tempo. Por que um capitão? Mas por que um capitão? Foi o seu sonho de idade? Quem pode dizer? Você não queria ser algo mais? É normal a gente esquecer o passado quando fica mais velho? Não. Você nunca esquece o que não quer esquecer. Não há algo que você quer seguir? Então, quer dizer que você pode lembrar isso também? Claro. O seu coração guarda as memórias preciosas, que realmente foram preciosas para você. Hum, memórias do coração? Acho que você tem memórias importantes que foram perdidas, mas o seu coração sempre tem o caminho para voltar. Tudo bem. Agora, então, vamos falar sobre a ilha, rapaziada. Ninguém vive aqui, certo? Então, ninguém vive aqui, certo? Não há alguns dias. Então, há alguns dias. Então, quer dizer que tem outras pessoas aqui? Eles disseram que era uma casa para uma família rica. Você falou que essa ilha pertence a uma família rica. Mas o patriarca ficou morto e as coisas foram de ruim para pior. Por que? O que aconteceu? Mas o quê? O que aconteceu? A maioria das famílias morreu. Uma logo depois da próxima. Como eles morreram? Eu não posso dizer para você. Foi uma tragédia grande ou um monte de pequenos acidentes? Uma tragédia grande ou foi uma consequência de vários acidentes? Nossa, calma. Eu podia saber algo sobre isso, mas tem uma lição que eu aprendi. Não envolva as pessoas, os negócios das pessoas. Não se envolva no meio dos negócios das pessoas. Então, se você quiser saber sobre tudo. Não tem muito para onde ir, por que esse lugar é deserto. As pessoas semelhantes começaram a chamar a ilha de sangue de sangue de Edward Island. Mas eu acho que isso não se torna muito a língua. Porque agora é apenas sangue de Edward Island. Bom, isso explica tudo. Você vem para essa ilha muito? Sem dúvida. É raro que alguém sente que precisa sair daqui. Isso é raro. Bom, eu fiz recentemente ferrar um homem preto aqui. Espera, realmente? Quando foi isso? Qual era o nome dele? Nós não somos os caras? Eu acho que isso poderia ser o que meu pai está falando. Desculpa, senhora. Mas isso é tudo para mim. Eu não posso falar sobre os meus passageiros e te afirmo sobre isso. Ok. Hum, não é essa sua tia? Aquela não é a sua tia? Hã? Opa. Ela falou com alguém? Sim. Você não pode ir? Sim. Então... Vai? Ah... Certo. Tem que ir atrás da tia, né? Até mais. Até mais. Te vejo mais tarde. Até mais. Bora então, rapaziada. Já temos 47 minutos aqui. Mas eu acho que vale a pena para vocês conferirem o game aqui. Conferirem a demo, tá? O capítulo 1 está bem interessante. Eu queria saber, cara. Ah, esse aqui. Eu estava apertando o botão errado. Eu estava apertando o ZL em vez do ZR. Beleza. Ó, esse arco-íris na lente, cara. Tá bem legal, cara. Essa coisa do reflexo da luz do sol batendo na lente. Tá bem bacana. Bom, vamos lá. Ah... Opa. Jéssica me disse... Não me disse sobre o papai. E agora... O que... O que será que está acontecendo que está me deixando nervosa? Aqui é para eu tirar foto, jogo? Temos algo desbloqueado aqui, que é o álbum. Ah, beleza. Talvez esteja lotando o álbum com fotos inúteis. Ah... Vamos lá. Temos um portão aqui, cara. Aí lascou, né? O portão. O que é? Ah... Estão me brincando? Ah... Não. Está me suando. Não me diga que ele está trancado. Sim. Só para minha sorte. É, para minha sorte. O portão está trancado, rapaziada. O que eu devo fazer? Então... O que que eu posso... Fazer? Caraca, rapaziada. Portão trancado. Tem um portão aqui. Portão está trancado. E agora, cara? Opa! Vocês ouviram? Opa! 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 Ele me deixou aqui. Então... Praticamente me deixou aqui. E agora? Tem um banquinho. Ela fica sentada no banquinho. Será que tem alguma coisa embaixo do banquinho ali? Uma chave embaixo do banquinho? Ela resolveu sentar. E lamentar, né rapaziada? Bem... Isso não afirma? Estúpido velho. Está reclamando do banquinho velho. Mas... Estou apenas sentada aqui. Eu preciso correr e encontrar a Jessica. Eu estou sentada aqui. Eu preciso encontrar a Jessica. Puxa. Ó. Tem um... Baroninho diferente ali. O que está... Que está... Tocando, né? Parece... Um... Um sininho. Pronto. Né? Então tem alguma coisa ali. Beleza. Vamos pensar. Vamos rodar aqui, ó. Um banquinho. E vamos rodar ele pra cá. E olha lá. Temos algo ali. Uma chave. Ah. Cadê a chave? Tá aí, rapaziada. E agora a gente precisa pegar a chave. Então... A chave, ó. A gente... A medida que a gente gira. Ó. Agora vem com o controle. Ó. Eu tenho que girar com o controle. Ah, tá. Porque ele tem uma estrutura de madeira. Então tá bom. Então... Vamos lá. Vamos lá. Pera aí, rapaziada. O negócio é difícil pra mim aqui, meu. Ó. Tô girando o controle aqui, ó. Ó. Parei o controle, ó. Tirei. Tirei. Ah lá. Ah, agora foi. Hehehehe. Hehehehe. Tirei. Então pegamos a chave aí. Diz. O müsste aqui, 4. Mas... O que que essa chave faz? Então vamos lá. Vamos desbloquear o portão E encontrar a Jessica No final de contas, encontrei a chave Então, bora Vamos usar Boa Abriu o cadeado E entrou Só que agora a gente não sabe se tem Cachorro aí O que que possa ter, rapaziada Mas vamos Opa Tem algo aqui já Carregando Onde a Jessica foi Ok E a tela das Dos personagens, tá, rapaziada Então tem um relacionamento Com os personagens na tela do Das Provavelmente para cá Para a direita Então agora nós temos as informações aqui Sobre o capitão A Sayoko E o pai dela Então Para um lado e para o outro Porque a árvore vai lá para cima Para Para baixo não tem Mas para cima nós temos Então o capitão Que não é nada de ninguém Aí a Jessica e a Ashley Para cima nós temos o pai E nós temos a Sayoko Que é a mãe Vamos dar aquela corridinha básica Temos um túnel aqui Um carro de mineração Ok Tá cheio de pedras Não sei se tem valor ou não Ok Aqui nós temos uma entrada da mina Mas está bem bloqueada Aqui nós temos Galões de combustível, né Certo Para cá nós temos Essas toras de madeira Aqui mais toras de madeira E caminho fechado Opa No Rio de Janeiro Que tem isso aí Não sei rapaziada Eu sou A pessoa que esquece Muitas coisas Construções velhas Deve ter algo Neste ponto Sim Neste ponto Rapaziada Nós temos aqui Uma Uma grande questão Que é O ponto de encerrarmos Esse vídeo Porque Nós já estamos Com 54 minutos De gravação Galera Espero que vocês tenham gostado Então não esquece De comentar aí O que vocês acharam De Another Code Até aqui Nós não zeramos O capítulo 1 Dá para a gente Continuar ainda Na demo aqui Não sei se vai ter Muito mais do que isso Ou não Então Eu fico aí Aguardando A opinião de vocês Aguardando A resposta de vocês Beleza Deus abençoe vocês Vem então No próximo vídeo Aqui do canal E Confira esse vídeo Que está aparecendo Aí na tela Quem sabe Esse vídeo Também vai te dar Um pouco de alegria Conhecimento Ou até mesmo Alguma coisa Interessante Para você comprar Beleza Deus abençoe Até o próximo Fui Tchau 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 Tchau